O governador do Paraná, Beto Richa, leva um susto em São Paulo. O helicóptero que o conduzia hoje do Hospital Albert Einstein para um motel sofreu pane durante o voo. O piloto fez um pouso de emergência no campo de Marte e ninguém se feriu. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. O cantor Marrone, que estava internado para observação após sofrer um acidente de helicóptero em São José do Rio Preto, recebeu alta hoje de manhã. Quatro pessoas morreram e duas continuam desaparecidas por causa das fortes chuvas que atingem o Nordeste. Há milhares de desabrigados em vários estados. Quatro cidades de Pernambuco decretaram situação de emergência. Quadrilha rouba dez caminhonetes de luxo de uma loja de carros importados em Sorocaba, interior de São Paulo. Na fuga, três sofreram acidentes em diferentes locais da Grande São Paulo. Um morreu e os outros dois foram presos. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas em um acidente com ônibus hoje de manhã na Avenida Brasil, zona norte do Rio. Segundo a polícia, o motorista bateu contra uma passarela depois de perder o controle do veículo. Supremo Tribunal Federal julga duas ações sobre direitos dos homossexuais. Uma trata dos direitos dos servidores públicos gays em temas como previdência, licenças e assistência. E outra pede o reconhecimento como entidade familiar da união estável de casais do mesmo sexo. Depois do parecer favorável do relator, ministro Ayres Brito, a votação foi adiada para amanhã. Oportunidades de negócios no mercado de comunicação brasileiro são o tema do Congresso Internacional Marca Brasil, que acontece nos próximos dias 9 e 10 em São Paulo. O evento vai contar com 150 palestrantes, entre presidentes de empresas nacionais e estrangeiras, além de líderes das áreas de marketing e comunicação empresarial. Inscrições e mais informações sobre o Congresso Marca Brasil podem ser obtidas no endereço www.silic.com.br. Agora a gente volta para a nossa redação com o médico Paulo Saldiva. Paulo, você está por aí? Estou. E disse que está bombando aí de perguntas sobre os genéricos, os remédios genéricos. Está bombando e eu vou agrupar por causa do tempo, né? A primeira pergunta é como é que, se isso é um roubo de patente, não é, o Brasil reconhece 20 anos de patente e então após 20 anos esse medicamento ele é, digamos, considerado de uso comum. Isso é uma prática que vários países fazem e isso não é nenhum roubo, trata-se de uma, digamos, de uso social da tecnologia. Agora, tem muitas perguntas que, como do Wilson, do Luciano Garcia, como é que a gente sabe que existe controle de qualidade, né? Existe uma agência reguladora e é uma das mais rigorosas, a Anvisa. Evidentemente, como eu já disse, seria necessário que a gente ampliasse um pouco mais a estrutura de fiscalização e você, mesmo com isso, não pode impedir que já teve laboratório que pôs farinha em pílula anticoncepcional. É verdade. Então, quando você quer ir para o crime, ninguém segura. A pergunta é também do Paulo Castro e da Carol Ferraz, é o que é a diferença entre genérico e similar? O genérico é a mesma molécula, o similar é uma molécula ligeiramente modificada, um tipo de formulação um pouco diferente que tem o mesmo efeito, muito parecido com o da droga original. Então, isso é que seria a medicação similar. E basicamente é isso. Ok, Paulo, eu volto no último bloco com você fazendo um balanço, tá bom? Tá bom. Até já. E a votação do novo Código Florestal previsto para hoje na Câmara dos Deputados foi adiada para terça-feira que vem. Os líderes dos partidos concordaram em ganhar mais tempo para negociar pontos polêmicos. Um dos pontos do projeto sem acordos refere à liberação das APPs, áreas de proteção permanente para agricultura e pecuária. As APPs são beira de rio, topo e encosta de morro. A seguir, hoje foi liberado o terreno para a construção do Estádio do Corinthians. E aí Legenda Adriana Zanotto